Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal MUM. Ai, eu tô feliz porque eu tenho uma coisa aqui muito boa pra mostrar pra vocês, que eu vou abrir hoje em vídeo, que eu consegui. Ai, tô muito feliz. E, gente, o que é a fala mesmo? Tá. É... peraí... Eu acho que sim. Ah, foi só um suspense porque é a primeira vez no canal que eu tô trazendo uma... Até falei estranho. Trazendo uma Elite Trainer Box. Yay! Elite Trainer Box de cerco de vapor. Pela primeira vez, gente. Pela primeira vez. Vamos chamar o cachorrinho. We are the champions, my friend. Ai, toca o funk aí, né? Ai, gente, eu tô tão feliz. Olha só, que linda. Tô na primeira vez. Olha a primeira. Primeira. E vocês vão ver isso. Eu não sei se eu vou conseguir porque tem aquele esquema de colocar a carta lá pra trás. Não sei. Vamos ver no que vai dar, né? Ah, gente, outra coisa. Se vocês quiserem iniciar a coleção de vocês, ou se vocês quiserem comprar coisas pra sua coleção, comprem com a Radiance, tá? É a loja, né? Parceira aqui do canal. E vocês ainda podem conseguir 5% de desconto com o meu código que tá aparecendo aqui. Ai, tô tão feliz. Bora pro vídeo? Tô feliz e tensa, né? Não tá de cabeça pra baixo. Não, não tá, não. Cerco de Vapor, gente. Ah, a carta que eu quero muito. Eu vou falar pra vocês e ela vai aparecer depois no meu objetivo, né? Naquele layout lindo, maravilhoso. E eu quero muito a Mega Gardevoir EX. É uma que eu quero muito, 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 muito. Vamos ver se a gente consegue aqui. Bora pro vídeo? Então, gente, eu tô muito animada. Já tirei o plástico, tá aqui. Agora vocês vão ver aí aparecendo, olha. Nossa, olha o zoom do negócio. Ô, meu Deus do céu. Eu vou ter que tirar. Eu vou ter que tirar esse fundo aqui. Peraí. Adeus fundo. Adeus pip-up. Adeus luna. Adeus latas. Que aqui vai entrar uma coisa. Chamada Elite Training Box. Uma coisa maravilhosa. E ainda assim não aparece tudo. Adeus fundo. Bom, eu dei um jeitinho aqui. Eu acho que deu certo. Vamos lá, gente. Que isso aqui merece um espaço. Essa Elite Training Box merece um espaço pra ela mesma. Então vamos ver aqui o que vem. Tá? Então vamos lá. Cara, vem bastante coisa aqui. Vem oito bústos de cerco de vapor. Vem 65 sleeves. Vem 45 cartas de energia. Vem um guide também. Um guia. Pra jogador dessa coleção. Cerco de vapor. Vem seis... Tem seis dados aqui. De computador de dano. Também vem... Um dado. Esse dado aqui de competição. Point flip. Então vem dois marcadores. Um de veneno e outro de... Tá queimado, né? Vem também a caixa. É uma caixa. Mesmo. Que a gente pode guardar coisinhas, cartas aqui dentro. Tudo direitinho. E... Com quatro divisões. Pra manter tudo organizadinho. Tô precisando me organizar, né? Tô me organizando aos poucos. Eu... Eu... Peraí que tá tocando a Ave Maria. Todo dia. Todo dia. Quando dá seis horas. Dezoito horas. Da noite. E ao meio dia eu toco a Ave Maria aqui. Onde eu moro. Aí... Não sei se tá aparecendo. Mas vamos... Vamos seguir. É pra dar sorte. E também vem um código. Tá? Aqui de... Do pormão TCG online. Dessa Elite Trainer Box. Ai. Ai, gente. Minha primeira. Vamos lá. Vamos abrir. Meu Deus. O People Up foi... Foi... É... Derrubado. Gente, peraí. Deixa eu... De uma... Olha. Por dentro é lindo. Olha só. Olha que legãozinho por dentro. Legal. Vamos lá. Ai, gente. Será que vem a minha mega pernilboaixas? Será? Será? Vamos lá. Será sim. E... Isso aí. Deixa aqui. Deixa eu ficar aqui, querido. E vamos lá. As sleeves. Estava precisando. Que lindas. Elas têm esse metálico por dentro, né? Estão precisando de sleeves. Lindas, lindas. Tem também. Ai. Acredito. Gente. Esses aqui são os separadores. Vem quatro, né? Conforme disse atrás. Que legal. Primeira vez, gente. As cartas de energia. Que eu falei. Ixi. Deixar aqui separadinho. Ó, tô... Começando a desorganizar tudo aqui na minha mesa. Mas tá bom. Os dados. Uma cor tão bonita, né? Do cerco de vapor. Ai, ai, ai. Os... Boosters. Booster. Busters. É que eu sou carioca, gente. Eu senti que foi com o guard. Os Busters. E aqui. Esse aqui é o guide. É o guia, né? Do jogador. Pera aí. Chegar o... Pera aí, meu filho. Você já vai. E já vou mexer contigo. Você vai ficar aqui. Primeiro. Primeiro vem você. Isso aí. E que você pra cá pra não fazer sombra. Ai, 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 gente. Olha só. Que coisa linda. Até o guide é bonito. Vou gravar e voar aqui. Gente, eu gosto de cheirar. Eu gosto de cheirar livro. Essas coisinhas assim. Manual. Eu gosto de cheirar esse... Esse... Esses livros, livrinhos. Qualquer livrinho. Eu gosto de cheirar. Que legal. Olha atrás. Que legal. Eu gosto de cheirar essas coisinhas assim. Livro. É caderno quando eu compro. Fico cheirando caderno. Que coisa manta. Vocês também fazem isso? Coloquem aí nos comentários. Se vocês estão cheirando livro. Quando vocês compram. Aliás, vocês compram livros? Olha, gente. Tem muita... Assim. Eu conheço pouca gente que lê. Pouca gente. Eu leio... Ai, gente. Meu Deus. Como que é isso? O marcador de veneno. E... A de queimadura, né? De acrílico. Caraca, muito legal. Muito legal. Centralizar aqui. Muito legal. Maneiro. Deixar aqui separadinho. Ó. O Piplup vai voltar. Olha pra câmera, querido. Você tá ao vivo, não. Você tá num vídeo. O Plum também. Deixar isso aqui em cima. Eu vou deixar assim, gente. E pela metade mesmo depois. Eu mando tudo de novo. Quando eu terminar. É uma coisa de cada vez. Tem muita pouca gente que lê. Que jeito... Vamos lá. Conheço muita pouca gente que lê. Voltando ao assunto. Ai, querida. Coitada. Isso aí. Vamos lá, gente. Vamos começar a abrir. Ai, ai, ai. Meu primeiro booster. De uma Elite Trainer Box. Cartas de gringas. Tô chique. Ó. Já. Peraí. Tem problema. É que eles fazem assim, né. Aí tem o código. Vou mostrar o código pra vocês. Aí. Passo quatro cartas. Eu tô falando... Passei quatro já? Não sei. Acho que eu só passei três. Tá. Acho que é isso. Vamos lá. Vamos tentar a sorte. Hum. Eu acho que eu vi um troço bom ali. Eu não queria falar nada. Vocês também viram? Vocês também viram? Porque eu vi. Eu acho que eu vi. Mas vamos lá. Com muita calma. Uma Elite Trainer Box na minha mão. E vocês dizem que eu dou sorte. Vamos lá. Galvântula. Um item. Poké Puff fofinho. Puff fofinho. Skiplum. Que carta mais fofa, gente. Essa coleção é bem antiga, sabe? Hawlucha. Meowth. Que a gente já tinha visto. Ou Meow. Como vocês falam aí. Shimshur. Ai, 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 ai. Nose Pass. Litty Leo. A ordem, gente, é diferente conforme vocês podem ver. E vem mais quantidade de cartas, né? Snizzle. E? Gente. Essa é a coleção que você tem que montar. Você monta, né? As cartas. Então essa é uma parte da carta. Clautzer. Clautzer? Clautzer? Não sei como é que se fala. Break. Muito legal, gente. Tô contente. Essa é... Eu comprei essa. Me interessei por essa Elite Trainer Box. Justamente por causa dessas cartas. Super maneira, né? Olha isso, gente. Poderia voltar a fazer algo do tipo. Seria muito legal. Muito legal mesmo. Vamos ver se... Será que a gente consegue? A continuidade dessa carta? Vamos ver. Vamos ver. Tô animada. Bom. Vamos seguir para o segundo booster. Ainda temos... Eu tenho... Ah, tá. Com esse, temos sete, né? Abrimos um somente. Já começamos com o Leetwick. Ah, é. Não começamos nada, não. Começamos nada, não. Mas não tem ganhada. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Pronto. Tô pegando o ritmo, hein? Tô pegando o ritmo. Vamos lá. Agora tem que virar. Boa. Opa. Acho que é assim. Revear. Revear. Lampant. Clang. Leetwick. Que a gente tinha visto. Ropip. Ah, que fofinha. A carta do desenho, né? Miau, de novo Apareceu entre nós Chimshur Nosepass E Joltik Reversa holográfica Que linda, ela é de massinha? Não sei Não sei dizer O fã de desenho 3D Não sei dizer Não sei, gente, que lindo esse efeito Legal, né? Feliz, feliz, feliz Bom Vamos dar sequência aí Eu tô abrindo de cabeça pra baixo Estou abrindo de cabeça Estava abrindo de cabeça pra baixo Muito esperto Isso, destrói o busto Destrói É assim que faz Bom, vamos lá Vamos lá Opa Não Um Dois Três Quatro Nossa, leva um super jeito pra coisa, né? Isso aqui não Vamos lá Infinite Nossa Infinite Foil Tongue growth Special charge Sheldon Sheldon legal Yama Tem algo bom Tô sentindo que vem algo bom Aipon Cluncher Flatling Seedot Seedot E Avalog Reversa holográfica Caraca, que legal Engraçado que esse efeito Parece até que Que vai Até a A própria imagem, né? A própria arte Cara, muito maneiro isso Muito maneiro mesmo Caraca Bom Vamos lá Da sequência Vamos lá, gente Vamos ver no que vai dar Será que vem mais de coisa boa? Será que vem a minha carta? Meu objetivo Que tá aparecendo aqui? Eu nunca sei Tá aparecendo por aí? Da Gardevoir Da Mega Gardevoir Será que eu vou conseguir? Bom Vou virar aqui Códigozinho Pra vocês E Vamos lá Um Dois Três Quatro Eu sou muito lerda Virou Bora lá Espirito Espiritomb Esse docinho aqui Poképuff Vou chamar de Poképuff Skiplum Hawlucha Little Leo Sneasel Yama Ipon Que fofinho Tem um arco-íris lá atrás Que coisa fofa Ih, meu Deus Eu vi um troço bom ali Vocês viram também, né? Plancher E Ah Eu jurava que era uma carta de treinador Que eu vi aqui, gente Uma costeja triste É uma carta reversa holográfica Eu pensei que fosse algum treinador Ou algo do tipo Tá me enganando, né? Tô sendo enganada Meu Deus do céu Veio Poképuff Versa holográfica Separar tudo aqui direitinho Meu Deus, gente Meu Deus E gente Caraca Eu Assim Eu tenho conhecido Muitas meninas Que jogam Pokémon TCG Mas cadê vocês Nos comentários? Só vejo menina aqui Poxa Quero ver menina também Quero falar com vocês Cadê vocês? Falem aqui Comentem aqui também E compartilhem esse vídeo Com suas amigas Também Pra gente esquecer O número de meninas Que jogam Colecionam Sabe? Eu vejo que as meninas colecionam Mas elas ficam assim Mais É... Não participam tanto Dos vídeos Ou só dão mais like Nas fotos Não comentam tanto Vamos aparecer mais É legal É legal a gente aparecer Vamos lá Ahn Tá Tá Uma coisa de cada vez Tangela Croagank Marip Eu fiz errado Eu não fiz 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 errado Mas vamos ver o que que dá Litwick Hopip Yama Será que era essa? Não Tem algo ali atrás Yama Reverso holográfica E Ó De cabeça pra baixo Magiana EX Nossa Meu Deus do céu Adrien De cabeça pra baixo Olha que linda Que legal Gente Olha que diferente Aqui em volta Vocês estão vendo? Claro que vocês estão vendo Mas olha que diferente Aqui em volta Olha que coisa linda Poxa Pena que eu esqueci De passar Ia ter dado mais suspense Ainda temos algumas cartas Aqui atrás Mas Vamos ver Vai pra sleeve Sleeve Ok Então essas foram As cartas restantes Tá Ainda temos três boosters Três Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver o que a gente consegue pegar Aqui Ai será que vai conseguir A Mega HD voar? Será que vai conseguir? Não sei Gente eu não sei se isso aqui tá aparecendo pra vocês Eu não tô escondendo o bagulho Vamos lá Bom Esse aqui vir pra cá Ai a gente vira Faz assim Muito mais fácil assim, né? Acho que foi quatro vezes Se não foi Não sei Ah não Ai eu tenho que fazer assim Monferno Anorith Nidorino Jotick Mantini Clink Ponita Opa Tava lá em cima Isso Muito inteligente Ponyard Fletching Reversa holográfica E Clink 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 É Holográfica Muito legal Muito legal Ai 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 Tô tensa Tô tensa Tô tensa O que que vem aí? Faltam dois Por favor Cadê voar? Vem Venha para mim Será que eu consegui? Meu Deus Eu não consegui parar de ficar indo, gente Tô nervosa Até com o friozinho nas mãos É porque também tá frio, né? Mas quando eu tô nervosa Eu fico com o friozinho nas mãos Vamos lá Código pra vocês Código Vamos lá Vem algo bom ali Mas vamos lá Vamos lá Tem que passar Quatro Te vira Passa quatro Dois Três Quatro Tá Tá Agora vira Na próxima Elite Trainer Box Olha eu Super Positivo Eu vou pegar o jeito Probopass Stilix Spirit Link Rap Dash Nuzleaf Olhando atrás da árvore Irrigo, hein? Vamos lá Washuat Rufflet Pungula Croagunk Marip Marip E Hydreigon Hydreigon É um Pokémon muito bom No Pokémon GO É um Aí essa carta é Reverse Foil Reverse Holográfica Muito legal Muito legal Tô balançando pra vocês verem o efeito Que legal Maneira Arta de Dragão Era diferente Né? Muito legal Muito legal mesmo Ai gente Último booster Vamos ver Ai será que vem Mergulha de voar Que bom Oh meu Deus Vamos lá 1, 2, 3, 4 Certinho Vamos na fé Vamos na fé Que a gente consegue Toxicroak Anorith Hawlucha Dewat Ponyard Seedot Clink Marip Bergmite E Bonita Reverse Holográfica Oh muito fofinha Essa bonita Gente Eu não consegui Ver minha Mega HD Voar Enx Vou chorar Ai mas eu amei Amei abrir A Celia de Trainer Box Eu consegui Não posso reclamar Gente Eu não posso reclamar Eu consegui Essa aqui Closer Break Né? Tem que achar Outra metade Né? Será que um dia Eu acho? E Magiana Ex Muito legal Essa carta Muito legal Quando eu tava vendo As cartas Dessa Dessa coleção Essa foi Uma Das que me chamou Muito a atenção E que eu queria Mas a Mega Device X Gente Eu queria muito Então é isso Gente Essas foram as cartas Que eu consegui No vídeo de hoje Com a Celia de Trainer Box Eu espero muito Que vocês tenham gostado Não se esqueçam De compartilhar Esse vídeo De dar o like De compartilhar Eu já falei A mesma coisa De novo Mas compartilha Compartilha Com seus amigos Com as suas amigas E tal Pra gente aumentar Aqui A quantidade De seguidores E quanto mais aumenta Mais eu vou poder Trazer coisas boas Pra vocês Então é isso Um beijo Até a próxima Tchau Tchau